Música Não é legal Não tem zoom, né? Não Tem zoom assim Isso Isso aí Ai, me demite Legal demais Você acha que deixa essa guitarra mesmo em tudo? Tipo aí nesse riff? Tem, mas acabou Ah, melhor, né? De novo, de novo Eu fiquei nervosa, sabe? As câmeras chegaram Eu gosto, acho E daí fica um outro timbre Nossa, isso daqui precisa fazer com calma Música 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 Música